O Brasil reforma cerca de 14 milhões de pneus por ano. Para garantir a segurança dos veículos que usam o produto recalchutado, o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, publicou uma portaria que reforça as regras para o setor. O pneu recalchutado é muito usado no Brasil, principalmente em veículos de carga, por ser mais barato. A Associação Brasileira do Setor estima que 65% de todos os pneus usados nos grandes veículos são recapiados. A economia para o transportador é muito grande. Não dá para o transportador viver sem a reforma. Existem 1.300 empresas no país que reformam cerca de 14 milhões de pneus por ano. O Brasil só perde para os Estados Unidos na reciclagem do produto. É um setor de geração de mão de obra intensiva. Ele gera empregos. Daria mais ou menos uns 50 mil empregos diretos no Brasil. Os pneus estão entre os itens mais importantes para a segurança de motoristas e passageiros. Eles são responsáveis pelo desempenho e dinâmica do veículo, além de serem fundamentais na hora da freada. Para garantir aos consumidores um produto fabricado com qualidade, o Inmetro publicou uma nova portaria, com normas mais rígidas para o setor. O foco principal dessa portaria é segurança. Então, na verdade, ela tem um conjunto de requisitos que devem ser observados pelas oficinas que oferecem esse serviço para que, de fato, esse pneu, quando submetido a teste, seja capaz de se comportar como um pneu novo. O governo pretende aumentar a fiscalização e, ao mesmo tempo, desburocratizar um setor que indiretamente contribui para a sustentabilidade do meio ambiente, pois reduz a produção de lixo e de gás carbônico. Se não houvesse recapagem dos últimos dez anos, o Brasil teria consumido 5 bilhões a mais de litro de petróleo. Isso significaria cerca de 27 bilhões de toneladas de gás carbônico a mais emitida na atmosfera.